VIT DANCE a de de Vamos viajar É o Jon Jonys voices Ah, agora eu entendi E é mais uma do John Jones Não tem jeito Agora todas as peças se deixaram Como o bonde das amigas Hoje vão cair pra pista Todas elas revoltadas Porque já foram traídas Já tão prontas pra vingança E seu ex perde na linha Viu a morena dança A novinha, a sapatinha vai jogando a co-dranquinha Vai descendo até o chão com o budão com a pinha A novinha, a sapatinha vai jogando a co-dranquinha Vai descendo até o chão com o budão com a pinha Ela desce, ela sopra, ela joga com pressão O elderly, ela come com o budão com o budão com o budão O thôi, ela fica com pressão Não, fiada Ela desce, ela desce, ela desce, ela sopra Ela joga com pressão Eu fiquei, eu fiquei muito louco Ela desce num beijão O alpha, ela desce, ela sopra O Ron Joao com o Budão com o budão Ela desce, ela sopra, ela joga com pressão O alpha, ela desce, ela sopra Ô Jon Jones, porra Ah, agora eu entendi E é mais uma do John Jones Não tem jeito Agora todas as peças se deixaram